Professor, eu espero que este velho sonho se possa concretizar, como eu disse há pouco, que todos parabéns, os presentes são testemunhas vivas, funcionários, são presentes da Associação de Pais, elementos do agrupamento, da direção, são todos testemunhas simbolicamente de uma coisa muito maior que vai aqui acontecer e que vem ao encontro de um objetivo muito forte por parte, eu acho que não é do Executivo, é por parte do Conselho inteiro, que é de conseguirmos ter um parque municipal escolar de excelência. Isso só termina quando nós conseguirmos terminar esta requalificação. Foi uma luta. Muito complicada, porque tivemos em causa e sobretudo durante os últimos meses, foi posta em causa com a suspensão do Cren, houve uma orientação geral de suspensão de financiamentos que não estavam, que estavam já numa fase muito evoluída, mas que não tinham a adjudicação feita. Nós tivemos que garantir esse financiamento, aqui num esforço muito grande e sobretudo um papel muito desenvolvido por sua vice-presidente na sua relação que tem direta com o mais vice-presidente com os responsáveis do financiamento, mas lá conseguimos segurar o financiamento e quero dizer que a Câmara, a Câmara Municipal aprovou a minuta do contrato de financiamento e a rubricou a semana passada e, portanto, o contrato de financiamento já foi feito e, portanto, garante juridicamente o financiamento e, portanto, só desde a semana passada nós temos essa garantia e, por outro lado, estávamos a desenvolver o concurso público, portanto fizemos a adjudicação e tivemos condições de, nos últimos dias, de recolher toda a papelada essencial para a assinatura do contrato com o empreiteiro, com a empresa que ganhou o concurso público e eu hoje assinei eu mesmo para poder seguir para o Tribunal de Contas com toda a documentação que era necessária para recebermos o visto, como sabem, as Câmaras Municipais quando fazem empreitadas são obrigadas a recolher junto do Tribunal de Contas um visto prévio ao contrato, digamos assim. O contrato faz, mas tem que ser visado pelo Tribunal de Contas. Portanto, foi de facto um esforço e uma trajetória bastante complicada porque houve todo o trabalho de projeto, de concordância com o Ministério da Educação, de adaptações de programas, de tentar criar um programa dentro da escola que permitisse que o ensino e determinadas áreas possam ser desenvolvidas nas futuras instalações e, portanto, com auditórios, com laboratórios, com espaços novos que a escola secundária vai ganhar e, portanto, nós vamos ter uma escola, eu não diria que vamos ter esta escola, este vai ser o último ano e vamos entrar no próximo mês, nos próximos dias, na despedida desta escola. E, portanto, nós queremos que, dentro de muito pouco tempo, mal o contrato venha e estejam as coisas preparadas, portanto, estamos a falar de semanas, mas pensamos que lá para meados de outubro já estejamos em condições de poder fazer a transferência dos profissionais, dos professores, dos funcionários, dos alunos, para as instalações provisórias que vão ser instaladas. Agora nós vamos começar a fazer a base nos próximos dias para receber os chamados monoblocos. O que é que vamos fazer? Vamos preparar ali numa área que hoje está ali liberta, tem funcionado como um ponto de estacionamento junto ali aos campos de futebol, ao pavilhão antigo, portanto, vamos fazer um alcantaramento daquela área para aquilo estar em condições e depois vão ser colocados, no fundo, nas salas de aula ali e é ali que nós vamos trabalhar este ano letivo. Portanto, é uma coisa que tem que ser feita, vamos fazê-la e vamos concentrar, de facto, em 11 meses, até agosto, para que em agosto do ano que vem já esteja pronta e esteja em condições do próximo ano letivo. Eu acho que isto é uma grande notícia para as famílias e é uma grande notícia para as crianças, que ainda há pouco estava aqui a falar com umas jovens, que estavam a dizer, pá, eu andei nos Arcos e no Alvito e a alegria é que os miúdos sentem de perceberem que vão ter uma escola nova e que afinal andaram escolas ótimas e que vão também ter uma escola com excelência diferentes condições para estudarem também aqui. Aquilo que eu vos posso dizer é que isto dá-me uma alegria enorme, estou obviamente muito, sei que isto é muito trabalho, é muita responsabilidade, são 6 milhões de obras, é uma obra brutal, uma obra de grande complexidade, é a maior obra alguma vez feita pelo município, em termos de empreitada. Portanto, nós conseguimos, por um lado, ter o financiamento, mas conseguimos também ter condições financeiras internas para poder receber o financiamento. O município de Óbites tem uma situação financeira bastante estável que lhe permite fazer isto. Portanto, nós lançámos duas empreitadas este ano, foi a escola de Zé Fadobites, esta de 6 milhões e uma outra de quase 5 milhões dos edifícios centrais do Parque Tecnológico. Portanto, as duas vão arrancar este ano, esta primeiro, outra a seguir, espero também durante o mês de outubro. Vamos fazer aqui uma escola espetacular porque os nossos jovens merecem, merecem ter a melhor qualidade de ensino para se prepararem para a universidade, merecem ter todo o investimento que nós pudermos fazer por eles.